O conceito de velocidade aplicado em provas de atletismo há muito tempo extrapolou o espaço destinado às pistas de treinamento. Questionamentos levantados durante a prática desse esporte alimentam as pesquisas geradas no âmbito da universidade. O tipo de calçado utilizado pelos atletas, a composição do material aplicado na construção das pistas de atletismo e a complexidade de treinamento de atletas de alto rendimento são alguns dos assuntos tratados no Esporte e Ciência de hoje. Confira! Olá! Para compreendermos melhor esse assunto, estamos aqui no estúdio da RTV Unicamp recebendo o professor Dr. Miguel de Arruda, diretor da Faculdade de Educação Física da Unicamp foi fisiologista da Confederação Brasileira de Atletismo e o professor Evandro Lázari, que é o treinador da equipe nacional masculina dos 400 metros rasos no atletismo e do revezamento 4x400. Eu quero começar com você, Miguel, fazendo a primeira pergunta como é que você enxerga a relação da universidade, do conhecimento produzido dentro das universidades com aplicação na prática do atletismo? Essa dicotomia entre teoria e prática, que nas pesquisas que envolvem a temática da educação física e em especial treinamento esportivo, é um pouco difícil de ser realizada quando se fala de laboratório e campo. As pesquisas que orientam são pesquisas de campo, portanto, as pesquisas são in loco. No projeto que temos, como o Evandro, é um projeto que envolve atletas de alto rendimento. O que a gente busca aí? Verificar a performance desses atletas em alto rendimento, na situação e competição ou em treinamentos na pista. Então a gente busca resolver essa questão da teoria e prática, que muito aparece, fazendo a pesquisa in loco e respondendo aos treinadores sobre o que ocorre nessa melhoria da performance. Quais indicadores devem ser acompanhados? E isso sucinta que ele pode fazer uma prescrição melhor de treinamento mais à frente. Como é que a Faculdade de Educação Física lida com essas dicotomias entre o que é produzido nas pesquisas básicas e como é que a gente leva esses conceitos para o nosso dia a dia na prática esportiva? A faculdade em si é dependente dos projetos que são desenvolvidos pelos orientadores nos programas de pós-graduação, nível mestrado, doutorado, ou mesmo, junto à graduação, projetos de iniciação científica, que também são possíveis. Então a faculdade tem essa importância de agrupar o pesquisador e os projetos daqueles que atuam na prática. Agora, esse projeto daquele que atua na prática é muito dependente da sistemática que o professor trabalha, como ele desenvolve as suas pesquisas. Então, a situação depois de como essa pesquisa é feita, do resultado ali obtido, da divulgação disso, tem uma questão acadêmica muito presente, que as divulgações são através de artigos científicos, ou então livros, que são mais demorados ainda do que os artigos. E o leitor disso é um leitor específico, que está na área da investigação. O que precisa ser estimulado? Cursos de especialização na modalidade de extensão, ou então palestras, ou cursos abertos à comunidade, ou uma interação mais forte da faculdade com as diferentes confederações que abrigam as federações e que, por sua vez, abrigam os atletas. Então, é uma maneira de disseminar esse conhecimento aqui produzido na sociedade onde está inserida aquela pesquisa. No caso nosso, desporto de alto rendimento. O que precisamos? Um exemplo específico aqui, atletismo. Uma junção com confederação e a divulgação desses conhecimentos via confederação, para que outros atletas que sejam submetidos a programas de treinamento também obtenham as melhores performances, dado aquilo que foi levantado de conhecimento na pesquisa outrora desenvolvida. Evandro, você que está no dia a dia, lá na pista de atletismo, trabalhando com seus atletas, principalmente atletas de alto nível, como é que você enxerga essa possibilidade de divulgação desses conhecimentos, a partir dos achados aí da sua tese? Os conhecimentos do esporte de alto rendimento que a gente tem buscado no Brasil estão crescendo. Nós sempre tivemos aqui uma ligação com achados em outros países, que sempre foi um problema. A nossa população brasileira é uma população muito heterogênea. Então, a gente não pode se basear em achados, em pesquisas vindas de outros países, que têm populações diferentes. Atualmente, nas universidades, a gente tem encontrado alguns estudos, trabalhando com atletas de alto rendimento, e isso tem cada vez mais sido levado para a prática. Quer seja em alguns cursos que as universidades propõem de extensão, quer seja em publicação de artigos. Hoje, atualmente, os treinadores, o pessoal da prática, já está muito mais ligado em ler material acadêmico do que em certo período passado. Antes, era muito mais ligado em livros. Nós temos livros do atletismo, muitos vindo de fora, muitos livros antigos, e hoje a busca já tem sido muito maior para conhecimentos atuais. Nós estamos melhorando, temos um caminho longo a percorrer, mas eu acredito que essa sistematização da busca pelo conhecimento de treinadores tem feito o nosso esporte se desenvolver mais. E o contrário também. Eu entendo que a universidade, ela está enxergando melhor a questão da prática. Como o professor Miguel disse, muito é feito na pista. O esporte de alto rendimento é mais complicado a gente trazer para um laboratório, porque ali não é a situação diária de competição, de treinamento. Então, acho que esse entendimento do pesquisador ir para o local do treinamento, e o treinador buscar a universidade, eu acho que tem feito o esporte avançar. Como é que os atletas, que são o produto final desse treinamento e dessas pesquisas, como é que eles enxergam essa participação junto com as pesquisas nas universidades, lógico que aplicadas lá no ambiente de trabalho deles, que é um ambiente de treinamento e de competição? É uma questão de conscientização. Para um atleta, se nós dissermos, você vai fazer determinado teste, determinada avaliação, é claro, se ele observar que aquilo vai ser benéfico para o desempenho dele, ele vai entender, vai achar importante. Mas cabe muito do treinador, do pesquisador, explicar. Nós vamos fazer com determinada finalidade. Mais um ponto que eu acho que avançamos. Atualmente, todos os pesquisadores que têm procurado avaliar os atletas, têm feito uma via de mão dupla, faz a pesquisa e retorna para o treinador, para o atleta. Isso tem feito a comunicação ser melhor e a aceitação por parte dos atletas ser muito melhor. Então, o atleta, vendo que aquilo vai ser um benefício para ele, hoje ele está mais disposto a colaborar com isso. Isso é bastante importante, porque a problematização para a pesquisa na área de ciências do esporte, ela deve vir da prática, ela deve vir do atleta, do treinador, junto com o pesquisador e que isso possa retornar em forma de melhoria de treinamentos, condições de saúde, etc. Aproveitando agora o gancho das provas de velocidade, a gente tem a definição da velocidade, a definição clássica da velocidade, como uma mudança de posição em função do tempo, seja ela linear ou angular. Então, eu gostaria que vocês discorressem agora um pouco de como que esse conceito da velocidade está dentro do atletismo, nas provas de atletismo, e como se dá então esse treinamento de atletismo de uma forma geral para que as pessoas possam entender o trabalho que vocês desenvolvem com maestria. Bem, o conceito de velocidade dentro do atletismo, para o grupo de treinadores, é considerado um ponto extremamente importante. Não apenas nas provas que o professor Miguel citou, 100, 200 e 400, que são chamadas de velocidade, que têm alguns aspectos regulamentares específicos. Por exemplo, as provas de 100 metros, 200, 400, a saída é utilizada em um bloco de partida. Provas de meio fundo, fundo não tem, o atleta sai em pé. Mas a velocidade, ela é importante em tudo. Uma prova de arremesso, lançamento, geralmente a gente ouve os treinadores dessas provas falando, coloca mais velocidade no seu braço, empurra mais veloz, uma prova de salto, entra com o quadril mais rápido na hora da impulsão. Deixa eu retornar um pouco para mim nessas questões que o Evandro está abordando, que são critérios muito importantes quando a gente olha para o treinamento disso. E vamos aprofundar um pouco mais. No caso dos 100 metros, que é o clássico da prova de velocidade, nós, no treinamento esportivo, são abordados três distinções. Então, do momento que ele sai do bloco, que o árbitro de partida dá o tiro, que alguns chamam ali de reação, de fato, ele tem que reagir a um estímulo dado, tiro de partida. E ele vai sair do bloco e vai tentar correr o mais rápido possível. Esse momento ali, no treinamento esportivo, em atletismo, a gente chama de aceleração. Ou seja, um corpo que estava parado vai ter que acelerar para atingir o máximo da velocidade possível. Quando ele vai atingir essa velocidade? Lá na frente. Os bons atletas vão atingir essa velocidade lá pela altura dos 60, 70 metros. Por quê? Porque demora-se esse tempo para que o corpo como um todo acelere e atinja o seu máximo. Que máximo é esse? Hoje, esse máximo está por volta de 40 ou um pouco menos quilômetros por hora, se compararmos com nossos carros. Atingiu esse máximo, vamos hipotetizar, para 40 quilômetros por hora. Quanto tempo ele permanece nesse máximo? Ele fica nisso daí por volta de 30 metros. Então, se ele atingiu esse máximo lá nos 60, se ele fica por volta de 30, faltam 10 ainda para ele chegar nos 100 metros. Aí que entra esse componente que o Evandro falou da fadiga. Porque mesmo numa prova de sementes, ele tem uma fadiga. Então, a esse final ele tem uma fadiga. Tem até alguns atletas, conforme a sua condição física, tem até uma perda um pouco momentânea ali de velocidade no trecho final. Então, essa é uma distinção. Isso é próprio de treinamento. Então, treina-se o quê? Saída e aceleração, velocidade máxima e, como o Evandro já abordou, afastar a presença da fadiga. E essa fadiga vai aparecer mais aonde? Numa prova de 200, você tem o dobro do 100. Mas as questões são as mesmas. Saída, aceleração, velocidade máxima e manutenção dessa velocidade. Sem, ao máximo possível, presença da fadiga. No 200 ela já aparece. Por quê? Porque você tem o dobro da distância. E no 400? Quadriplica o problema. Porque você tem uma saída, tem um trecho de desenvolvimento da corrida e tem aí um trecho de velocidade máxima, que não é a máxima do 100. É uma máxima para suportar o esforço de correr quatro vezes o 100. Então, veja, quantas questões vamos observando. O caro espectador que assiste uma prova dessa, claro, ele está olhando ali o desempenho, mas ali dentro também tem o do 400 tem uma outra questão que o Evandro já abordou, tática. Quer dizer, em que momento esse atleta vai acelerar um pouco mais ou um pouco menos? Outra questão muito importante que nós ainda não falamos, né Evandro? Em que raia ele está correndo? Todas essas provas, o atleta corre dentro da sua raia do início ao fim. E essa raia, no caso de provas que tem curva, 200 metros, tem uma curva. 400 tem duas curvas. Então, há um escalonamento para a saída. Então, o escalonamento implica que o atleta da raia 1 sai lá no mesmo local que ele vai fazer a chegada no 400. No raia 2, ele vai sair uma distância à frente do raia 1. Por quê? Ele vai correr mais aberto. Então, tem que resolver a questão dessa distância nas curvas. Na raia 3, mais à frente ainda. Lá na raia 8, muito mais à frente ainda. E todos correrão 400 metros. Como no 200 também, sai um pouco mais à frente. No 100 já não, por quê? Sai em linha reta. A prova é uma linha reta. E agora, nessa questão de correr em raia marcada no 400, tem a implicação da tática. Em que raia ele está? Se ele estiver nas raias chamadas de dentro, que são as raias 4, 5 e 6, bem de dentro, e tem gente atrás tentando lhe alcançar. E tem gente à frente que ele está tentando buscar. Então, tem algumas outras questões aí. E depois tem uma questão que é a especificidade do atleta. Tem atletas que distribuem diferente o seu esforço na prova do 400. Mesma coisa acontece na prova do 100, mesmo sendo uma prova em linha reta. Se olharmos a expressão máxima hoje da prova de velocidade, é o Wilson Bolt. Como que o Bolt corre? A saída dele é uma temeridade, não é, Evandro? A saída dele é tida como uma saída não veloz. Só que ele tem uma amplitude, uma frequência de passada muito intensa, que depois ele vai alcançando esses atletas e ele tem uma quase que não presença de fadiga ao final do 100. Então, eles chegam ao final à frente dos outros que têm esses componentes diferenciados dos dele. Isso é treinável? Boa parte das vezes é treinável. Maior parte das vezes a condição é dote. Dote genético para isso e aí é uma expressão do próprio atleta. Agora, o treinamento vai potencializar esse dote. O treinador, conhecedor desses dotes, vai incentivar isso ainda mais através do programa de treino. Então, veja quantas questões temos numa singularidade de 10 segundos. Ou então, numa expressão quadriplicada, dentro da velocidade, de dar uma volta na pista. Essa singeleza não é tão singela assim quando se fala de altas performances. É importante salientar também que essa definição clássica da velocidade, de mudança de posição no tempo, ela se aplica perfeitamente a isso que vocês estão dizendo. Porque a relação da frequência e do comprimento da passada é que nos vai dar a ideia da velocidade instantânea do atleta, que muitas vezes é importante nessas questões táticas, nas questões internas, metabólicas, de fadiga desse sujeito, em função do quanto ele vai treinar e como ele vai competir a partir daquele treino. Estamos chegando ao fim do primeiro bloco do Esporte Ciência de hoje. Fique aí, voltamos logo. Olá, estamos retornando para o segundo bloco do Esporte Ciência de hoje. Estamos abordando o tema do atletismo, as provas de velocidade. Estamos recebendo o professor Miguel e o professor Evandro. Eu gostaria de abordar com vocês agora essa questão da pista, da qualidade da pista para o treino e para as competições. O que a pista sintética tem de vantagem ou desvantagem em relação às pistas tradicionais? Que diferença tem correr uma pista de material agregado, carvão? Muita gente vê por aí, o pessoal chama isso de saibro ou então pista de pedrisco, mas o material que está ali é um carvão mineral, não um carvão vegetal decorrente da queima de lenha. É um carvão mineral, carvão diferente. E aqui é o caso da pista nossa, da Unicamp. É uma pista de agregado natural, carvão. Essa pista, ela tem aí um componente que diferencia de uma pista sintética. O que a pista de carvão faz? Ela tem uma absorção mais intensa do impacto em cada passada, em cada pisada do atleta, ou de qualquer outra pessoa que vá ali correr sobre essa pista. E ela devolve muito pouco dessa pisada, numa situação de propiciar uma contração muscular mais intensa. Então, é uma pista que, para resultado, ela não favorece. Ela favorece os atletas de corridas longas, porque ela absorve melhor impacto e ele vai ter menos chances de traumatismo. Isso é uma questão. Mas não é uma pista de competição. Qualquer pista que venhamos a observar de competição hoje, são as pistas aí, nessas cores terra, avermelhadas, ou na pista do rio, que é uma pista azul. O que é isso? Isso é um material sintético, resumido bem simploriamente, é uma borracha. E cada pisada nessa borracha, ela retorna a força aplicada nessa borracha em cada pisada para o atleta. E esse retorno é que propicia que esse tempo de contato do pé com o solo seja o menor possível. O tempo de contato do pé com o solo sendo o menor possível, a aceleração mais facilitada. Aliado, claro, à força do atleta. Então, agora, some-se a isso, como o Evandro já colocou, que há um número que se trabalha de passadas do atleta dentro da prova. Então, alguns atletas fazem uma prova com um número um pouco maior de passadas. Isso quer dizer o quê? Que ele fez um número maior de passadas, ele fez uma amplitude menor. Fez passadas com amplitude menor, número maior de passadas. Então, ele pisou mais vezes no solo. Então, isso também é treinável. Pisar mais vezes, mas tem que ser o mais eficiente possível. Ou então, um número menor de passadas fez uma amplitude maior. Pisar menos vezes na pista denota que tem que fazer um nível de força mais acentuado, porque ele vai tocar menos vezes no solo. Então, veja quantas questões se interpõem. E tudo isso feito em cima de uma pista. Essa pista é que vai devolver esse impacto gerado por cada uma dessas pisadas. E, óbvio, a pista sintética, no tocante, a performance, são as melhores. Por quê? Porque ela propicia que o atleta aplique força no menor tempo possível. E aí, ele vai conseguir o seu desempenho mais facilitado. Então, essa é uma questão das pistas sintéticas que aparecem em todas as competições hoje. E, de repente, a gente olha algumas pistas com agregado natural. Então, para treinamento, enquanto olhamos para o treinamento, para a proteção de articulações do atleta, é excelente. A pista de material natural, de carvão, você treinar nessa pista e depois competir numa pista sintética, ela traz um determinado prejuízo. Porque o gesto mecânico da corrida, ele é diferente de acordo com cada piso. Como o professor Miguel disse muito bem, você tem uma aplicação de força e um piso natural. Ele tem a absorção do impacto, enquanto o piso de borracha, ele absorve e devolve para você essa força aplicada. A pista, por exemplo, agora, colocada no Engenhão, que nós vamos ter os Jogos Olímpicos, é uma pista a mesma dos Jogos Olímpicos de Londres, que é igual à dos Jogos Olímpicos de Pequim. É a última geração em modelo de pista. E uma das especificações dela é exatamente isso. É a maior capacidade de absorção e também a melhor resposta dada para o atleta. Então, para as provas de velocidade, o ideal, treino e competição em pistas sintéticas, a pista de borracha. Para as provas de meio fundo e fundo, algumas sessões de treino podem ser executadas no material natural, numa pista de carvão. Por quê? Porque exatamente protegendo articulações, protegendo a repetitividade do estímulo dos atletas. Porém, num outro aspecto regulamentar, nada hoje, nenhuma competição, nenhum campeonato estadual pode ser realizado que não seja numa pista sintética. E a gente vê que a complexidade do treino e da competição, dentro de um conceito simples, que é o conceito de velocidade, demanda um conhecimento científico muito grande dos pesquisadores, dos treinadores e até dos próprios atletas que são os interessados em obterem esses resultados adequados. Então, isso é muito legal. A gente está conversando, está mostrando para o público em geral, que a simples corrida de velocidade, que muitas crianças começam já a fazer na idade mais tênua, ela é extremamente importante. O ensino dessa técnica, o cuidado de acordo com o piso com relação a lesões, a fadigas dos materiais biológicos e a questão de alcançar o desempenho em função de características biomecânicas, fisiológicas, de treinamento, psicológicas, a questão da motivação, extremamente importante também para esse trabalho de treinamento. O Sérgio está abordando a questão importante, como se treina, e você bem falou, né Sérgio, que desde idades precoces, no tocante a cronologia nossa, até os altos rendimentos com idade de adulto. O que se faz de treino? Como se evolui? Em diferentes situações. Tem uma situação que a gente não aborda quase aqui. Se qualquer um de nós formos correr agora, a gente vai botar um tênis, desses que a gente compra em lojas, qualquer loja de material esportivo, e colocar um tênis. Colocamos o tênis no pé e vamos correr. É esse tênis que o atleta usa? Não. Ele pode até usar esse tênis, mas esse daí não vai propiciar alta performance. Se ele colocar um tênis desse, ele não vai fazer adequadamente essa coisa. Então existe um calçado também. Eu penso que boa parte do público que nos assiste sabe. Existe um calçado específico. Nós, no atletismo, chamamos isso de sapato de prego, ou alguns chamam de sapatilha. Então o próprio nome está dizendo, sapato de prego. Então é um calçado que tem pregos. Aonde? Na sola. Claro que esses pregos são regulamentares. Não é bem o prego nosso do dia a dia. É um prego específico daquele calçado que vai propiciar uma aderência à pista sintética, que o Evandro estava destacando aqui. Mais acentuado ainda. Então tem a questão regulamentar, que o Evandro estava falando, para o calçado. Mas tem uma questão técnica para a aderência do pé. Então esse calçado é específico para as provas de velocidade. Se for um atleta de uma prova maior, corrida de 5 mil metros, corrida de 10 mil metros, o calçado é muito parecido, mas não é o mesmo. Ele é diferente. Se for uma prova de maratona, o calçado já não tem os pregos. É o tênis nosso que a gente compra lá na loja? Não é aquele tênis. É um tênis muito próximo daquele porém específico. Então veja quantas questões. Se nós olharmos pelos materiais que envolvem a competição, nós temos um mundo todo ali a ser explorado. Se nós olharmos pela programação de treino, o que nós já abordamos anteriormente. Se nós olharmos pelo sujeito nas idades anteriores. Quer dizer, outra situação aí se coloca como que eu formo esse atleta para ele chegar naquele momento, na adultícia dele, a obter o melhor desempenho. Quer dizer, esse é o dia a dia do treinador. E essas questões, como já colocado anteriormente, é que sucinta as perguntas que temos que responder com as pesquisas que realizamos. Porque todas essas questões a gente transforma em perguntas. Essa pergunta eu posso levar para campo, controlar isso dentro de um projeto de investigação, obter essas respostas e essas respostas suscitar o atendimento de outros atletas. Qualquer que seja a idade, qualquer que seja o gênero e qualquer que seja o momento do treinamento. Nós estamos falando muito de competição. Esse é o momento. E o que antecedeu essa competição? Nós chamamos de preparação. Quer dizer, como eu preparei esse atleta para esse momento? O Evandro, por exemplo, está aí envolvido. 24 horas por dia, 7 dias por semana e assim por diante. De preparar os seus atletas para um momento. Rio de Janeiro. Semana das provas de atletismo. Dia da prova do 400 metros raso. Dia da prova do revisamento de 4 por 400 metros. Seus atletas têm que chegar naquele momento na melhor condição possível, na melhor performance possível. Então, todas essas questões vão sendo resolvidas. Repito. E concluo. Questões de materiais, pista, calçado, roupa que se vai usar, o bloco de partida que vai usar, o treino, a distribuição desse treino. Então, veja, repito, já falado anteriormente, na singeleza de se fazer uma corrida com a duração ínfima de 10 segundos, quanto se apresenta. Ou então, um pouco mais expandida, na duração de 50 segundos, vamos dizer assim, que é um tempo muito longo por 400 metros, que é menos que um minuto. Quantas questões se apresentam. Nós estamos chegando ao fim dessa edição do Esporte Ciência. Eu quero agradecer imensamente o professor Miguel, o professor Evandro. Boa sorte no Rio de Janeiro, nas Olimpíadas. Obrigado. Até o próximo programa. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho